Oi, Silvia. Meu nome é Salete, eu sou aqui do Rio de Janeiro e vim falar um pouco sobre a experiência que eu estou tendo com o teu curso de aquarela básica. Eu conheci a Silvia em uma das minhas buscas pela internet. Eu vivo pesquisando, buscando aulas interessantes e me identifiquei muito com o trabalho dela. Eu me identifiquei, achei que ela tem muito conhecimento, tem muito boa vontade de me passar tudo que sabe. Então, me deu vontade de fazer o curso de aquarela dela, poder me aprofundar um pouco mais. É um curso básico que de básico não tem nada, porque dá uma estrutura para você fazer um monte de coisas. Então, vou falar um pouco aqui do curso que eu andei fazendo. Eu andei fazendo a palheta que você sugeriu, né? Eu gostei muito, em especial, de fazer essa tabela aqui, porque eu sempre tive muita dificuldade em criar cores. E essa tabela está me ajudando muito, inclusive com outros materiais. Andei fazendo alguns exercícios que você passou. Eu ainda estou fazendo o curso, exercício com pincel, né? Eu ainda estou fazendo o curso. Eu sei, eu tenho total consciência de que eu tenho muito que praticar ainda. Mas, eu digo que eu estou até me surpreendendo com o resultado que eu estou tendo. Porque eu até me aventurei a fazer algumas coisas fora do que você está passando. Eu até estou me aventurando em fazer umas coisinhas por minha conta aqui. E eu confesso a você que eu estou me surpreendendo com o que eu estou fazendo. Porque eu sempre achei muito difícil lidar com aquarela. Eu sempre achei a aquarela um material difícil de lidar. Mas, eu estou vendo que quando você aprende direitinho as técnicas e você pratica, você consegue fazer alguma coisa. Silvia, só dá para mostrar um pouquinho do que está acontecendo comigo, do que eu estou fazendo. Mas, eu quero te agradecer pela oportunidade, por esse curso legal que você está fazendo. E faça outros, tá? Eu sei que eu não sou uma aluna muito assídua. Eu estou toda enrolada, mas eu estou aqui e estou adorando. Obrigada.